Eu estou aqui na administração do condomínio 3100 na Barra da Tijuca, o condomínio do meu pai, o presidente Jair Bolsonaro. Tendo acesso aqui ao programa de gravação de voz, que identifica para onde a portaria ligou, para que casa ligou e que horário que ligou. Eu estou tendo acesso a esse tipo de documento. Eu sou morador aqui do condomínio, então não tem problema nenhum. Vamos lá, só para exemplificar aqui. No dia 14 de 3 de 2018, você tem aqui TX, é o local de onde partiu a ligação, que é a portaria. E B65B, você pode cortar fora, foi para onde ligaram. 65 é o número da casa. No dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro. Que você vê que nem antes e nem depois, você tem uma ligação... Portaria, boa tarde. Boa tarde. Elson. Tá, pode liberar aí. Tá, ok. Vocês percebem que, nesse horário que a gente colocou aqui, para sair o áudio, dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, na casa do senhor, foi ligado para a casa desse senhor aí, que eu não sei nem quem é, para a entrada desse outro senhor também, Vocês percebem que a voz da pessoa da portaria que ligou para a casa desse 65 não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro. Há alguma coisa errada nessas informações passadas à Rede Globo que passam em cegueira de justiça.